Sim, a vacina pode ser letal. Não temos, não demos conta ainda do dimensionamento dos riscos e não temos também a segurança da total eficácia. Mas queremos apostar nisso, porque achamos que pode ser bom. Aí você tem que ter uma propaganda ostensiva. Exato, todos têm que saber. Todos têm que saber. Não pode haver o caso de um Bruno Graff, que foi um dos casos que eu trouxe e não me orgulho disso, acho que isso tinha que estar sendo trazido por todo mundo, de um jovem de 28 anos, absolutamente saudável, que nunca teve nada. Tomou a vacina e morreu também de AVC e hemorragia, mais ou menos duas semanas depois, 12 dias depois de se vacinar. Neste caso, a mãe conseguiu provar, porque a mãe foi mal obstinada.